A construção da estrada direção Laga-Robaguia, Serra-Ru e Rá-Semanita. A construção da estrada é prejudicatividade para o movimento do transporte ninho, mas que o governo finaliza um acordo, onde oficialmente se lança o primeiro-ministro Tauro Matarouk e a Laurencia folha em dezembro, onde a rua faz a construção da estrada direção Laga-Robaguia, onde ele responde a uma população necessária. Agora, a sociedade ministra se lança o primeiro-ministro Tauro Matarouk e a primeira consultoria, onde ele responde a uma população necessária. O primeiro-ministro Tauro Matarouk e a primeira consultoria, onde ele responde a uma população necessária, onde ele participa do nosso processo de independência. O que você está no primeiro-ministro? A CIDADE NO BRASIL A obra para a construção na estrada direção Laka Obagia se usa o sono como um tante milhão por nulo, no cara obra procede com a companhia internacional Rua Russicina. A reportagem é Manoel Sampaio, Nemizu Jesus, TVA.